Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na região de Indaiatuba, região aqui do bairro Recanto das Flores. E vamos cortar o verde aqui da região em direção a Ituperva. É isso aí pessoal, é o que tem para hoje. Eu resolvi abrir aqui esse vídeo ainda na parte urbana, porque essa aqui é uma parte urbana muito bonita pessoal. É uma parte urbana repleta de verde, então tem tudo a ver aí com o nosso vídeo cortando verde. E vamos dando seguimento até a chegada na cidade de Ituperva, ok? Quem está chegando aqui nesse canal, aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve. Todo dia... O YouTube tem o seguinte resultado. Olha só minha secretária, atrapalhando. Todo dia, às 8 horas da manhã, nós temos vídeo novo aqui no canal. Às 9 da noite nós temos a nossa série George. Onde a gente traz bastante novidades aí, minimizada num vídeo de apenas um minutinho. Lembrando que nós temos a nossa série fixa, caminhando por aí com novidade na estrada. Tudo sábado, às 8 da manhã. Nós temos o Cortando Verde, da qual esse vídeo aqui já faz parte. Aqui tem um condomínio, ó. Condomínio residencial Vale das Laranjeiras, aqui à direita. Então, como eu já estava dizendo, nós temos a nossa série Cortando Verde todo domingo, às 18 horas. Para a gente finalizar nosso domingo com chave de ouro, com belas imagens das regiões. Porque essa série Cortando Verde é uma série que está encantando os corações com as belezas naturais das nossas rodovias brasileiras, tá? Aqui é o Residencial Alto de Itaici. Então, o radazinho aqui, pessoal, tá ligado aqui. Radazinho aqui de 40 por hora. Olha aí o nosso cenário. Cenário diferenciado. Tem que respeitar o ciclista aqui, porque esse aqui trafega muito ciclista aqui nessa rodovia. Pesqueiro do Bacurau. É, o acesso aqui, ó. Acesso ao Pesqueiro do Bacurau. Espaço de eventos aqui, ó. Vila Tramonte. Essa aqui é a Estrada Municipal José do Boudini. E vamos aí. Olha aí, deu um rasante aí, viu? Não sei que bicho é esse não, mas deu um rasante aí na frente do nosso vídeo aí. Recanto Gaúcho. Pesqueiro também. Pesqueiro Recanto Gaúcho. Bastante pesqueiro aqui na região, pessoal. Me gosta dessa atividade aí. Pesque Pag tem bastante pesqueiro aqui na região. Ok? Vamos avançando aqui. A nossa direita aqui, ó. Nós temos o Tênis Clube Indaiatuba. Ponto turístico aqui da região. Tênis Clube Indaiatuba. Tem o restaurante Rancho da Costela, que está desativado. É, aparência de desativado. Não é nem fechado, é desativado mesmo. Olha que cenário é esse, pessoal. Olha aqui a esquerda do vídeo. Verde bonito. Diferenciado. Cada região é um cenário diferente, né? Cada região é um cenário que encanta a gente, né? Não tem a dúvida quanto a isso. Nunca uma região traz um cenário igual a outra. Deus conseguiu fazer cada um com uma particularidade diferente que acaba encantando, né? Eu sou suspeito em falar, né? Até porque todo mundo já sabe, todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto muito do verde. Aqui nós temos uma igrejinha aqui, ó. Uma igreja aqui, inclusive o rapaz já está pintando ali, ó. Está dando um trato na fachada. Tem quebra-mola. Então, o que eu estava dizendo, né? Eu sou suspeito em falar, porque o verde realmente muito me encanta, pessoal. Não tenho dúvida quanto a isso. Aqui a gente parece que é uma barreira de uva, pessoal. Aqui a direita, a esquerda aqui, ó. É, parece ser. Galpões aqui. É um cortando verde diferenciado. Cada área tem sua particularidade mesmo. Não tenho dúvida quanto a isso, né? Então, vamos avançando aqui. Apreciando aqui as belezas da região. Uma beleza diferenciada. De tudo que nós já vimos aí. E se você está chegando aqui no canal, quer conhecer mais, pessoal. Acesse aí a playlist Vídeos Longos Cortando Verde, tá? Tem muito cenário lindo aí das nossas rodovias aí. Você que já conhece, já sabe, a gente fica, né? Não precisa esquentar a cabeça. Já deve ter visto todos os vídeos. Aqui tem a empresa exata. Olha as flores aqui, ó. Primeira da rodovia. Olha, em todo lugarzinho tem o caldo de cana, a plaquinha do caldo de cana. Só pra dar uma animada no expediente, né? O caldo de cana não está ali, só está a placa, né? Vamos aqui, vamos aqui. Aqui, inclusive, aqui, ó. Nossa direita aqui é cana-de-açúcar, não é mato não, hein? Tem uma barreira aqui, ó. De cana-de-açúcar. Isso aí não é mato. A esquerda do vídeo aqui, ó. Essa é uma barreira de plantação de cana-de-açúcar. É diferenciado mesmo, né, pessoal? Não tem tanta dúvida, né? Aí você passa por um coqueiro, você passa por... Olha a plantação aqui de uva. Tem que ir à plantação de uva. As videiras, né? Aí você passa a cada hora por uma plantação diferenciada. Aqui tem a palma. A palma aqui na direita do vídeo, olha, está florida. Eu nunca tinha visto palma florida, não. Aqui está, olha, está florida aqui. Uma área que está... Já foi feita a colheita. Agora está... Deve estar aí, a gente está de bairro, né? Aguardando. Próximo plantio. E plantação de mamona, pessoal. Caramba, aqui à direita. Mamona, brinquei muito com isso aí, ó. Mamona tem um frutozinho que parece um ouriçozinho. E, rapaz, no meu tempo de criança, adorava guerrear os amigos com aquilo que batia, doía, né? Nossa! E adorava mesmo. Era... A gente fazia festa com esse frutozinho da mamona aí. Quem nunca guerreou com o frutozinho da mamona, hein? Conta aí, conta aí as histórias aí, pessoal. Coloca nos comentários aí. Você já teve a oportunidade na sua infância de guerrear o seu amigo, sua amiga com aquele frutozinho da mamona? Nossa! Doía e doía bastante. Onde batia no corpo e ficava vermelhão. Mas era gostoso, né? Então, vamos seguindo aqui. Vamos contando as histórias do passado, relembrando nossa infância, cortando esse verde maravilhoso, apreciando essas belas imagens. Vamos aí. Vem comigo na minha carona, pessoal. Vem comigo na minha carona. E hoje nós vamos até a cidade de Itubeva. Eu não tenho referência aqui ainda se a gente já cruzou a divisa, entendeu? Não tenho nenhuma referência nem no GPS e nem aqui no visual. Aqui no visual da rodovia. Aqui, a nossa esquerda aqui, a gente acabou de passar pelo condomínio Rio Negro. Ó, floresta aqui fechadinha aqui na direita, né? Uma floresta fechada na direita e uma área totalmente aberta na esquerda. Cada hora um cenário, né? Olha só. Esse céu azul com esse tapete cinza. Esse verde com tom amarelado aqui do nosso cenário da região. Rapaz, olha que cenário é esse, hein? Meu amigo. Só alegria no coração. Olha só. Vamos aí, ó. Vamos cortando aí o verde da região. Hoje nós estamos num dia frio, mas... dia lindo, né? Frio, mas lindo. Que cenário realmente encantador. Olha as pedras, pessoal. Olha as pedras aqui na beira da rodovia. Olha que legal. Mais uma particularidade da região aí, ó. O céu verde no meio das pedras, olha. A galera vai lá e já começa a pinchar e tudo. Cada um deixa a sua marca, mas enfim. As pedras estão aí, olha. Olha que cenário. Vamos descendo. Vamos cortando verde, ó. Só. Alegria. Vamos quebrar-mola aqui na frente, aqui, ó. Só pra ter que segurar a velocidade do povo. Vamos usar algo. Ah, por isso que tem o quebra-mola, a entrada e saída de caminhão. É, a entrada pra fazenda Santa Rita. Pequeno povoadozinho aqui, né? É, vamos descendo aqui, ó. Estamos a 667 metros e agora é só descendo, hein. Só descendo, vamos aí cortando verde, hein. Literalmente. Ó, pessoal. Importantíssimo aí, ó. Farol aceso aqui na rodovia, tá? Essa aqui é uma via de mão. Essa aqui é uma via de sentido duplo, como a gente costuma dizer. É, a grosso modo falando, uma via de mão dupla. Tá? E nessa via de mão dupla, é obrigatório o uso do farol aceso durante o dia, tá? Vamos seguindo aqui, nasciando aqui as pelinhas da região. Uma região ainda com a sua beleza natural intacta, ó. Você observa pelo cenário. Alguns pontos já teve a mão do homem e outros ainda estão intactos. Ó a divisa aí, pessoal. Agora sim, ó. Estamos deixando Itaiatuba e entrando na cidade de Itupéba, ó. Seja bem-vindo a Itupéba. Itupéba é o Circuito das Frutas. Uma cidade integrante do Circuito das Frutas. Então, vamos avançando aqui. A rodovia mudou de nome. Agora é a rodovia Mário Tonoli. E agora vamos avançando pela cidade de Itupéba. Pela cidade não, pelo município de Itupéba. Ok? Vamos cortando verde agora no município de Itupéba. Já estaremos finalizando o nosso vídeo. Até porque o Cortão do Verde não estará contemplando a parte urbana da cidade. Olha aí. Restaurante Riacho Doce. E um posto de gasolina aqui. É... Abandonado, né? Não existe mais. Somente a estrutura do posto. O muro voltado aqui no arame. Aqui o muro, ó. Pra ninguém invadir. Mas olha a quantidade de verde que tem do lado e dentro do muro, ó. Boqueiro. Tem de tudo, pessoal. Caramba. Caramba. Olha só. O cara deu um trato aqui na entrada também, né? Amigo. Não tem aqui o nome da propriedade, mas o visual tá de parabéns, né? O cara deu um trato mesmo, ó. Fechou no coqueiro mesmo. Cenário diferenciado. Tem vários portões de entrada, né? MG Lanches. Pontos de apoio aqui. Voltado para a de restaurante, né? Então vamos... Seguindo aqui, ó. Um dos GPS aqui tá dizendo que essa aqui é a estrada de Tupeva 090. Tá? Mas o outro tá dizendo que é a rodovia Mario Dono. Aí, ó. Vilagem Águas de Santa Elisa. Ó, tá ali também deu rodovia Mario Tonoli. Deu outro dovo. Então vamos... Vamos seguindo aqui. Só apreciando as belezas da região. Olha aí, pessoal. Muito verde aqui na região. Uma área muito bonita. Chegamos no trecho de ladeira. O caminhão é lento. A gente acabou... Chegando nele, né? Vamos tirar um pouquinho o pé pra dar... Não tem fim dele distanciar. E a gente aproveitar essas belezas da região aqui, né? A gente não quer ficar visualizando traseira de automóvel. A gente quer visualizar as paisagens da região. Olha só. Passa uma casinha, passa um mercado, passa um estabelecimento comercial e já volta para o verde, ó. Tipo assim. A civilização está chegando por aqui. Ainda que de uma forma lenta, mas já está chegando. Passar aqui daqui a dois, três anos, já teremos menos verde aqui na região, né? Porque a civilização está chegando. Olha a esquerda aqui, um muro feito de vegetação. Aqui do ônibus. A direita, um muro coberto por vegetação. A esquerda tinha um muro só de vegetação. E a direita acabou de passar aí um muro coberto por vegetação. Aqui nós temos aí, ó. Acesso aí à mecânica de motos. Um ponto de apoio. O GPS está informando que ainda falta sete quilômetros para chegar na cidade. Então vamos prosseguir mais um pouquinho aí com o nosso vídeo cortando verde. Apesar da gente já estar vendo bastante estabelecimento aqui na região. Mas ainda assim, vale a pena a gente prosseguir. Porque, ó, já tem bastante verde ainda, olha aí. Como eu estava falando, aqui a civilização está chegando para cá. Olha aí, bastante verde. E verde ainda, digamos assim, intacto, né? Tem áreas que você nota que não foi, não tem a mão do homem ainda. Então, extremamente intactas. Vamos seguindo aqui. Olha esse cenário, pessoal. As árvores quase fecham uma na outra, formando um túnel quase. Olha aí, esse cenário aí quase que fechou. Uma árvore ali cheia de fruto ali, parecendo abacate, mas não é abacate não. O corpo do, 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 da árvore ali, ou o tronco da árvore tinha cheio de espinho. O fruto parecia abacate, mas por conta do tronco tá cheio de espinho. Com certeza que não era abacate, é algum outro tipo de fruto semelhante, né? Vamos seguindo aqui, crescendo aqui as belezas da região. Vamos seguindo aqui, crescendo aqui as belezas da região. Aqui tem um residencial aqui, pessoal. Não deu nem pra ver o nome, mas é um residencial. Aqui no GPS aqui, tá vendo? A gente tá cruzando aqui um córregozinho aqui, né? O GPS tá dizendo aqui, a esquerda aqui. Um pouco aí, um pouco aí pra cima, tem uma represa. Uma represa dentro de uma fazenda. Olha que cenário, ó. A gente tá finalizando nosso vídeo daqui a pouco com chave de ouro. Cada cenário. Amigo, ó. Vamos nessa, vamos aí, cortando verde na região. Só uma alegria no coração, pessoal. Cenário muito bonito mesmo, hein? Ainda estamos aqui na rodovia Mário Tonoli. Olha só. Escoqueiro, gramado, né? O pessoal morador aqui da região aqui passou um hotel aqui, hotel-restaurante. Não deu pra ver o nome. Aqui é a esquerda. A esquerda é um hotel. O pessoal morador aqui da região, eles tratam bem aqui a fachada das entradas, das fazendas, das chácaras, né? Tratam bem porque é um cenário encantador, geralmente. Mais um. Tá chegando agora as lombadas aí pra gente reduzir a velocidade. Tá aí, restaurantezinho aí, pessoal. Tem um alambique também, ó. Não é só restaurante não. Tem um alambique aí pro pessoal que gosta da cachaçinha. Ó, e ali tá na parede, ele tá dizendo que tem fogalha e lenha, né? Não é brincadeira, hein? O negócio aqui é sério, hein, pessoal? O fogalha e lenha a história muda porque o tempero é outro, hein? Meu amigo, eu não vou nem pensar porque eu sou fãzão de uma culinária feita em fogalha. E se for uma culinária mineira, então nem te conto, né? Uma comidinha feita no fogão, a lenha, é outro tempero. É pra você comer e pedir bicho. Ou seja, comer e repetir. Literalmente. Ó, a residencial Montes Claros aqui, ó. Vou ver pra direita. Passando aqui pra uma área verde aqui. Onde as árvores estão avançando aqui pra rodovinha, né? Aqui pode, né? O barranco aqui no ângulo de 90 graus. O tronco da árvore se firma nesse ângulo de 90 graus. Inclina-se pra rodovia, mas não cai, né? Natureza. Fora de série, né? As particularidades que a gente não consegue entender mesmo. A gente até tenta, mas não tem condições. O cara com o excesso lateral ali, ó. Tinha que tá sinalizado aquele excesso lateral ali. Se você passa muito rente ali, né? Acaba toda a lateral do seu veículo. É sendo atingida pelo aquele excesso lateral ali. Mas vamos aqui, vamos aqui avançando. Nosso foco não é o excesso lateral do carro. Nosso foco aqui é o verde da região. Esse verde aí, muito lindo, muito belo. Aqui, ó. É acesso ao Cabreúva, Aitú e o bairro Bacuri. Bom, aqui que essas vias assim, pessoal, que são duplas, aqui em São Paulo elas são conhecidas como estradas vicinais. Tá? E pelo menos nessa região aqui, a maior parte delas é todas asfaltadas. Dá pra você trafegar com tranquilidade. Vamos seguindo aqui. Bom, pessoal. Já tô vendo aqui no GPS que nós estamos chegando na parte urbana. Se você chegou até esse ponto do vídeo aí, já deixa seu likezinho aí, pessoal. Dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E o seu like contribui bastante ali pra que o YouTube possa estar indicando mais o nosso vídeo e a nossa família estar crescendo com solidez. Ok? Me ajuda aí. Me dá essa moral aí. Deixa o likezinho aí. Ajuda aí que o seu amigo aqui, pra que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo aí. Porque é um conteúdo que realmente são verdadeiros escolhidos, né? E, antes de mais nada, eu quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, Deus abençoe vocês ricos e poderosamente a cada dia que se passa, tá? Mas não deixe de agradecer a Deus a cada manhã que você acorda. Porque se você pode ver a luz do sol, é porque Deus te presenteou com mais 24 horas de vida. Então, agradeça a Ele sempre. sempre no que você for fazer e no que você estiver fazendo. Ok? Dica mais essa dica aí. Novidade na estrada. Agradece de coração aí a sua visualização. E, diretamente aqui da cidade... Aqui está o que eu achei na web. Olha aí, a secretária sempre atrapalhando, né? Diretamente daqui da cidade de Itubeva, nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Vou curtar mais um pouquinho das belas imagens da região, porque eu estou indo nessa. Fui! E, diretamente aqui da cidade de Itubeva, nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. E, diretamente aqui da cidade de Itubeva, nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro.